Hoje lhe estrago Areia Continuando Partiu Lembrando que essa live Tá sendo gravada aqui na roxinha Bora lá Espera aí Não, não é isso aqui Não lembro o que eu tenho que fazer Olha lá o que eu fiz Nossa ideia Não sei o que eu fiz pra lá Agora lascou Não sei pra onde que eu tenho aqui Deve ser pra aquela água desse Pega a agulha aí Pega a agulha aí Pega a agulha 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 Acho que não. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou. Não vai. Caraca. Fiquei alguns dias sem jogar e não sei continuar indo mais. Problema. Acabou de descobrir. Bom, vamos lá. Cuidado para a v Nesta 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 nesta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.